A produção e o transporte das riquezas da nossa região, assim como o desenvolvimento do campo e da cidade, só são possíveis pela dedicação e esforço diário dos colonos e motoristas. Duas classes importantes e indispensáveis para o nosso dia a dia. O colono, agricultor, que cultiva a terra, cria seus animais e que, através do seu trabalho, garante o alimento. O motorista, nas mais diversas profissões que atua, seja no transporte de produtos, transportando vidas, prestando serviços, todos com a sua valorosa contribuição para facilitar o nosso dia a dia. Para esses verdadeiros guerreiros, agradecemos. Que Deus continue iluminando os seus trabalhos, os seus caminhos. É o que deseja o governo municipal de Aratiba.